Estou trazendo para vocês uma dobradiça reta, amigo, que ela tem tantos detalhes inovadores e com acabamento de altíssimo nível, que com certeza vai dar uma beleza muito especial no seu projeto. Presta atenção, vou começar pelo diâmetro do copo que é padrão, 35 milímetros, super fácil e olha só o material, olha que bacana, ó, aço niquelado, é uma dobradiça reta, ou seja, o montante é coberto totalmente pelo fechamento da porta. E um outro detalhe, ela tem uma abertura de porta, amigo, que atinge até 125 graus, dentro da necessidade daquele projeto que você precisa. E você pode usar essa dobradiça numa porta com uma espessura a partir de 15 milímetros. E olha só esse detalhe, hein, o ajuste tridimensional de altura, lateralidade e profundidade é super simples. Agora, olha só a beleza, você tem um ótimo acabamento. Primeiro pelo detalhe dessa capinha aqui, olha que bacana, ó. Ela protege o parafuso de ajuste, você ajustou, colocou, tem aqui a proteção. Olha outro detalhe, preciso numa eventualidade tirar a porta do móvel com praticidade. Amigo, vai lá pegar a chave na caixa de ferramenta? Não, não, chegou, apertou aqui, soltou, tirou a porta, encaixou de novo. Tem aqui o detalhezinho. Ouviu o clipe e olha só, na hora que você faz a abertura da porta, é igualzinho as outras, mas na hora que faz o fechamento, presta atenção, ó. Ela tem um sistema de amortecimento no fechamento da porta. Ah, eu já ia me esquecendo. Essa dobradiça aqui, ela tem um sistema de mola que permite você regular a força de abertura da porta. Um tremendo diferencial. Amigo, pra que vai ficar perdendo tempo? Quer fazer um bom negócio? Quer fazer um bom diferencial no seu projeto? Vem aqui na Leomadeiras, porque na Leomadeiras você só faz bons negócios.